Tudo de história, Maria Lameirão. Ah, pois é, na antiga Roma, né, o cara ia pra guerra, aí o cavalo... Corre, corre! Aí a catuca a bosta do cavalo, o cara dizia, olha, bosta do cavalo, digai-vos qual é a vossa mensagem. Aí veio a bosta do outro animal, ele dizia, o catuca a bosta, cheirava. Não sabia dessa, não? Sempre houve pessoas místicas. Em todos os lugares, né, até Rita, Rita era tão lógico, né, mas tinha uma parte mística chamada Vril. Então, essa de Roma era demais, né, vamos para a guerra. Aí o cavalo, ai, que barriga, ai, opa, opa, está falando conosco, bora, bora. Aí corria, esperava a América aí todinha, agora traga o rapaz aí. Aí vinha um místico, catucava a bosta, aí, catucando a bosta, dizia, esta bosta está dizendo para nós. Está dizendo o quê? Diga, diga. Que nós somos uma bosta. Oxê! Essa bosta está falando para nós. Cala a boca, tira o chapéu. A bosta está falando. Não sabia dessa, não? Oxê! Não era só em Roma, não. Existiam vários países que consultavam a bosta para saber qual, o que que é o universo, né, deveria dizer. Aí ele catucava, catucava, catucava. Esta bosta está dizendo para nós. Que a guerra será nossa. Ela nos garante a vitória. Vamos para a guerra. Bora! Era a bosta cósmica transcendental. Você é demais, Cristina. Cristina, Cristina diz. Cristina, era a bosta cósmica transcendental. Vim, Maria, pelos poderes da bosta reveladora. Podem olhar aí na história. Olhem na história. Quando o Chiquinho vivia na época de Roma, o Chiquinho vinha muito isso. Os caras consultavam a bosta. Falaram, não, tu vai casar com o Chiquinho. Lá não vou. Vamos ver o que que a bosta vai dizer. E é, é, vou olhar aqui. Diga aí, grande bosta cósmica. Qual é a revelação que vós tendes para mim? Se eu devo casar com a Chiquinha ou com o Chiquinho ou o Toinha? Com o Toinho. Falai-vos! Catuca, catuca, catuca. E catucava. Ela está dizendo para nós. Vai, que essa menina é tua mesmo. Aproveita! Uhul! É. Pronto, a bosta falou, meu irmão. Está falado, velho. Pronto. Você quer saber mais do que é bosta? Entendeu? Tem cheiro de bosta. Tem forma de bosta. Será que é bosta? É. Então, existiam vários tipos de consultas. Tripas, vísceras. E tem a parte mística de tudo. A questão de ser místico ou não, existem místicos do bem e místicos do mal. Israel tem místico. A tribo de Asser, como foi falado agora. A igreja católica tem místico, que são os beneditinos. Os evangélicos tem místicos. E assim por diante. Ok? A borra do café também. Era consultada. Existia muito isso no São João. Consultar a fogueira de São João, a faca da bananeira. Eram sistemas que os místicos utilizavam. E tem a parte mística de Israel, que é a Kabbalah. Interessante demais. Veja aí no nosso canal a parte mística dos homens. Joilson de Assis.